A Polícia Civil de Sorocaba prendeu o líder do grupo considerado o mentor de um dos maiores roubos ocorridos no Brasil. É isso mesmo? Foi aquele roubo da Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2008, Luiz Negrelli. Você está aí na delegacia e tem as informações. Pelo menos é uma suspeita, não é? Boa tarde. Oi, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham exatamente segundo as informações divulgadas pela polícia. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a doutora Luciane Bastir, delegada da DEIC aqui de Sorocaba. Doutora, boa tarde. Primeiro explica pra gente, então, quantos mandatos foram cumpridos durante essa operação hoje. Boa tarde, boa tarde a todos. Nessa data, então, deflagramos a operação denominada Boomerang, numa alusão aí ao retorno da ação e, em resultado, em consequência, as investigações sobre tráfico, associação para o tráfico, foram representados por quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de buscas cumpridos nessa manhã. A suspeita é de envolvimento dessas pessoas no tráfico de drogas ali na região da Vila Carol, onde eles também atuavam ali junto com a população. Como que funcionava ali nesse bairro? Sim, naquela região, em adjacências, ali existia, inclusive, um dos presos exercia uma função disciplinar, uma função de liderança naquele local. Agora, tem essa questão também desse roubo da pinacoteca, né? Qual é a informação que a polícia tem até agora? Então, é uma das pessoas que foi presa, tem envolvimento com esse roubo? Um dos investigados, ele consta como um dos agentes criminosos que praticou o roubo na pinacoteca e, naquela ocasião, foram subtraídos quadros, gravuras de alto valor, de Pablo Picasso, de Cavalcante, etc. E, além disso, também a polícia possivelmente conseguiu interromper uma ideia deles de cometer outros crimes aqui na cidade também, sobre essa questão da agência bancária também? Sim, porque também, durante as investigações, apurou-se que eles tinham pretensão de praticar um roubo numa das agências bancárias locais, inclusive com a intenção de sequestrar um dos gerentes. Essa informação desse roubo, como que os senhores conseguiram essa informação? Foi por meio dos depoimentos deles? Eles confessaram algo? Como é que foi isso? Foi um trabalho de inteligência, realmente, de investigação da equipe dos policiais aqui, que são muito capacitados e empenhados em fazer um trabalho de qualidade. Durante a operação, foram apreendidas porções de drogas também? Sim. Com um deles, esse envolvido, foram apreendidas 280 porções de cocaína, uma caneta-revólver e com suas munições e também uma matéria jornalística da época sobre esses fatos do roubo à pinacoteca. E também uma máscara que eles utilizaram. E também uma máscara, isso, bem lembrado, uma máscara de um personagem junto a essas matérias. Oi, Barazal, você tem uma pergunta? Pois não, deixa eu vir. Não, eu só tenho cumprimento à doutora Luciane. Diga a ela que ela está prendendo como ninguém, a equipe dela inteira. Parabéns. Ela não para de trabalhar, toda hora estão me entrevistando à doutora Luciane aí, só isso. Ah, sim, doutora Barazal, lá no estúdio comentando, né, parabenizando vocês pelo trabalho, né, falando que a senhora está prendendo como ninguém aqui em Sorocaba, que a gente tem vindo bastante aqui na DEC acompanhar essas operações e hoje mais uma delas, né? Muito obrigada, Barazal. Como vai? Realmente, a gente procura fazer um trabalho, assim, intenso. Aqui, contamos com uma equipe de policiais, como eu mencionei, dedicados, que são muito empenhados nas suas atividades, procuram sempre estar qualificados, atualizados e trabalhando com afinco para mostrar um bom resultado, realmente, para prender os criminosos e dar uma resposta à sociedade. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Então, agora, Barazal, essas três pessoas presas nessa operação bumerangue vão ser ouvidas, podem responder por associação ao tráfico e por tráfico de drogas e essa investigação da polícia continua. Perfeito. Obrigado, Luiz Degrelli. Ao vivo com a doutora Luciane. A polícia de Sorocaba não deve ir para ninguém. É muito boa, tanto a PM quanto a Polícia Civil. Parabéns.